Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto do vídeo anterior, que é onde nós vimos a instalação do PRTG, então caso ainda não tenha visto, por favor assista o vídeo anterior, onde eu mostrei como fazer o download do PRTG e a instalação do PRTG no Windows Server, ok? A ideia desse vídeo é mostrar algumas configurações iniciais, porque ao instalar o PRTG, você deve ter visto que a instalação é muito simples, é muito fácil, o PRTG ao ser instalado, ele já vai identificar, vai fazer uma varredura na sua rede e já vai identificar alguns sensores, isso automaticamente, sem fazer qualquer configuração, então seja, no momento de instalar, ele identifica alguns sensores que ele basicamente acha importante, alguns dispositivos na rede que o PRTG acha importante, ele consegue fazer alguma comunicação, mas a ideia aqui é a gente ver o passo a passo e tem algumas configurações que são muito importantes, como por exemplo, a troca do usuário, como você deve ter visto no vídeo anterior, ele coloca um usuário padrão com PRTG admin, PRTG admin na senha e no usuário, então isso é importante que seja alterado, e ao fazer a instalação, provavelmente aqui do lado direito, você deve ver que ele vai te dar alguns alertas, alguns recados, então ele pede para fazer a ativação da criptografia SSL para o site do PRTG, isso é muito importante para quem utiliza a interface web, então que nem eu comentei no vídeo anterior, é importante a gente saber que a gente consegue visualizar o PRTG de duas maneiras, uma, pelo PRTG Network Monitor, que é a visualização pelo browser, visualização web, e tem a opção do PRTG Enterprise Console, nesse curso a gente vai focar boa parte do conteúdo na visualização web, por ser melhor, mais fácil de visualizar, e também mais rápido, então nós da Max3Z aconselhamos você a utilizar o PRTG na interface web, mas obviamente a gente também vai sempre comentar e falar sobre a console, o aplicativo do PRTG, então você pode escolher as duas maneiras que você achar melhor, ok? Então, ao instalar o PRTG, você pode ver aqui que na parte superior, ele já vai dar alguns números para nós, esses aqui são os sensores que ele instalou e tentou nos dar algum aviso, aqui em cima também ele nos dá novas entradas, o que são essas novas entradas de registros? Geralmente são os logs, qualquer ação que o PRTG faz, geralmente ele faz um log, se é alguma alteração de status de sensor, se é um tick, se é realmente um log de algum ativo, de alguma notificação, então aqui geralmente a gente vai ter as nossas ações, mas ao longo desse curso, a gente vai falar bem direitinho cada uma dessas variações dos nossos sensores, ok? Então, aqui na parte inicial, então quando tu abre o PRTG pela primeira vez, ele nos dá esse bem-vindo, o administrador do sistema PRTG, então aqui eu consigo ver que ao total agora eu tenho 57 sensores instalados, como eu comentei ele instalou automaticamente, e desse 57 eu consigo ver aqui que alguns sensores estão para baixo, e depois a gente vai ver o que é esse para baixo, tem um para baixo confirmado, um aviso para cima, verdinho, ou seja, está ok, 51, então eu tenho 4 em aviso e 2 para baixo, mas a ideia desse vídeo é a gente ver essas configurações iniciais, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no menu dispositivos, ao clicar em dispositivos, a gente vai entrar no ambiente da árvore de dispositivos, então aqui é onde eu consigo ver a estrutura do meu PRTG, a estrutura da minha rede e dos meus sensores, ao clicar em dispositivos, geralmente tem um parabéns e um passo a passo que a gente pode seguir, então aqui a gente consegue seguir esse passo a passo, eu recomendo que você faça esse passo a passo, caso você não conheça o PRTG, caso você ainda não tenha trabalhado com o PRTG, ok? Então o PRTG nos dá então um parabéns, o PRTG está prestes a escanear a sua rede, na verdade ele já escaneou, você verá todos os seus dispositivos em breve, ou seja, já está tudo ok, para os próximos 30 dias nós desbloqueamos sensores ilimitados para você, depois poderá ter 100 sensores de graça para sempre. Aquela questão que eu comentei no vídeo anterior da diferença dos 100 sensores ou sensores ilimitados, na verdade tanto as duas instalações você consegue ultrapassar o limite de 100 sensores, mas tem essa questão de fechou 30 dias da data de instalação desse PRTG, ele vai reduzir para 100 sensores. Nesse curso a gente não vai passar de 100 sensores e eu recomendo, caso você queira realmente fazer um projeto grande, entre em contato conosco e durante 30 dias a gente vai traçar um plano para você, onde a gente vai ultrapassar o limite de 100 sensores, a gente pode colocar, digamos, 5 mil sensores, nesses 30 dias, monitorar toda a sua rede e você conseguir ter a capacidade total do PRTG. Mas nesse curso, como a gente vai ver passo a passo, sensor por sensor, item por item, é importante a gente não sair instalando tudo de uma vez só. Depois a gente vai ver a questão de descoberta automática, instalação manual de sensores, isso passo a passo, ok? Então a gente poderia clicar em pular a introdução, mas vamos seguir aqui a introdução que a Pizer nos propõe. Vamos clicar em ok. Então o Greg está nos dando parabéns por a gente ter instalado o PRTG, ok? Então, deixa o PRTG saber mais sobre a sua rede, né? Então, ok, me mostre. Ele tem uma bolinha, ele vai indicar onde a gente deve clicar, então ele pediu para clicar em configurações. Então vou ver aqui em cima na aba configurações. Perfeito, aqui em configurações a gente tem alguns detalhes importantes que a gente precisa cadastrar, tá? Então, como o PRTG pode acessar o seu sistema, então por favor, insira as que ele insede no inseridor de modo que o PRTG possa descobrir mais sensores para os seus dispositivos, ok? Eu vou fechar esse rodapé aqui embaixo para a gente ter uma visão um pouco melhor. Então, o que são essas configurações que eu cliquei e você também deve ter clicado aí agora? É a configuração da raiz. Isso quer dizer o quê? Que aqui a gente vai colocar algumas credenciais, né? São as credenciais para o sistema PRTG poder acessar o seu sistema operacional e poder fazer uma descoberta maior dos dados do PRTG. Então, beleza, se eu tenho o AD, o Active Director, na minha empresa, eu preciso colocar as credenciais do AD, né? Se eu não tiver, eu posso colocar, por exemplo, o usuário e senha administrador da máquina para poder fazer uma descoberta maior, tá? Então, vamos com calma aqui para a gente poder entender. Então, aqui eu estou na configuração do grupo raiz. A gente já vai entender a diferença da raiz, da sonda, do grupo, do dispositivo e dos sensores. Então, essas nomenclaturas são muito importantes. A primeira delas é a raiz. Só para você poder entender, o PRTG, ele utiliza um sistema de herança ou hierarquia, né? Então, ele melhora essa questão de herança, né? Para você poder entender. Então, tudo que está abaixo da raiz, tem um botãozinho ali, que geralmente é um flagzinho que a gente pode marcar. Geralmente, ela vem marcada, que é herdar sempre do que está acima. Então, ou seja, todas as configurações que eu fizer na raiz, tudo que vai estar abaixo vai herdar essas configurações. Que tipo de configurações? Essas que eu acabei de comentar, configurações do AD, do usuário, da senha, da máquina que eu vou estar trabalhando, ok? Então, aqui tem as configurações básicas do grupo. Então, ou seja, o nome, né? Então, ou seja, eu estou no grupo, grupo raiz, tá? Aqui, eu não recomendo você alterar, né? Agora, vamos alterar apenas, obviamente, o que o Greg está nos comentando. Mas, só para mostrar também, tem a opção aqui de localização. A gente vai ter um vídeo específico disso. É algo bem legal. Então, caso você tenha filiais da sua empresa pelo mundo, onde eu vou ter sondas espalhadas, né? Não só pelo mundo, mas, por exemplo, no estado, no Brasil, né? E eu quero saber exatamente a localização num mapa geográfico, eu posso colocar. E é bem interessante, ele realmente coloca exatamente no ponto que você definir, tá? Então, isso aí, a gente vai ter um vídeo específico disso. Então, o que o Greg está pedindo para que a gente coloque é a questão de domínio, né? Ou o nome do contador, ok? A gente vai falar um pouco mais ainda sobre o AD. Nesse vídeo, a gente não vai inserir ainda o AD aqui no PRTG. Eu vou colocar apenas aqui o nome do meu servidor, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome do meu servidor, que é servidor-PRTG. Vou colocar aqui o meu usuário e a senha. Perfeito. Então, coloquei o nome do servidor. Caso você já queira adicionar o domínio, você pode adicionar o domínio. Um usuário, obviamente, a administrador do AD, do domínio, né? E a sua senha. Aqui eu vou colocar apenas o usuário do meu servidor. Mais pra frente, a gente vai falar sobre essas outras questões. Caso você tenha máquinas Linux, você também já pode adicionar aqui credenciais para o sistema Linux, Solaris ou Mac. Então, caso você tenha outros dispositivos, você também pode acrescentar aqui. Isso é muito importante, né? Ter essas configurações aqui na raiz. Lembrando que depois a gente pode ir alterando isso dispositivo por dispositivo. Mas, inicialmente, vamos colocar aqui apenas as credenciais do Windows. A gente não vai trabalhar, por enquanto, com o sistema Linux ou outros sistemas. Ok? Então, vamos dar um ok pronto aqui no bannerzinho do Greg. Então, ok, obrigado. Com as credenciais, eu posso descobrir um monte de novos sensores. Você quer reiniciá-lo automaticamente? Pode ser. Eu posso dar um ok. Faça isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reiniciar, fazer algumas configurações ali de reiniciar o servidor automaticamente. É assim que a gente finalizar essa questão. Aqui, como eu comentei, o endereço, né? Então, por favor, corrija a necessidade do endereço no mapa. Nesse caso, nesse vídeo, eu ainda não vou colocar. A gente vai fazer um vídeo específico de mapas geográficos. Então, inicialmente, eu não vou colocar. Aqui, apenas um ok pronto. Ok, beleza. Então, por favor, siga-me de volta para a visão geral dos dispositivos. Vamos dar um ok. Me mostre. E ele pede para clicar aqui em visão geral. Clique na abinha visão geral. Como eu coloquei a senha ali, eu vou aqui no navegador, no Go Chrome. Geralmente, ele pede para salvar a senha. Eu não vou salvar. Provavelmente, questões de segurança. Então, agora ele está pedindo. Por favor, defina a sua contrassenha. Mude a senha padrão para tornar a sua instalação PRTG segura. Aquilo que eu tinha comentado, o PRTG automaticamente coloca o PRTG com aquele padrão PRTG de mim, PRTG de mim. Ou seja, vamos alterar isso. Ok? Vamos ok. Mostre-me. Vamos ver, então, na aba ali, configurações. Vamos ver aqui na abinha configurações. Vamos tirar o Greg daqui. Configurações de conta. Minha conta. Ok? Então, isso pode acontecer. Esse pop-up do Greg pode ficar em cima. Então, qualquer coisa, só clique aqui em configurações. Você pode fazer de duas maneiras, tá? Para você poder se habituar melhor com o PRTG, essa interface do PRTG. Os menus, eles ficam na parte superior, né? Então, eu tenho... Só explicar um pouquinho nessa questão dos menus. Eu tenho, então, dispositivos, bibliotecas, sensores, quero adicionar um sensor, alarmes, mapas, relatórios, logs, tickets. E aqui, configurações. Só para você poder entender, configurações, a gente consegue configurar o sistema PRTG. Então, ou seja, aqui eu consigo fazer as configurações de usuários que vão acessar o PRTG, configurações de status do PRTG, licença do PRTG, download de sondas, cluster e outras coisas. A API do PRTG. Então, isso é bem importante. Então, ou seja, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu clico em configuração, ali em configuração, e aqui eu visualizo o que eu preciso, né? Ou apenas eu passo o mouse em cima de configuração, venho aqui passando o mouse sem clicar, configurações da conta, minha conta. Ou seja, aqui eu estou logado com a conta do administrador, do PRTG. Primeira vez que a gente acessa o PRTG, ele loga com essa conta, que foi a única que tem por enquanto, que é o PRTG Admin. Vamos trocar o nome, né? Não vou deixar PRTG Admin. Eu vou colocar Admin. Ou melhor, vou botar Administrador. Ok? Então, seja, o nome de login é Administrador, né? O nome de exibição, Administrador do PRTG. Esse é o nome que vai aparecer, e esse é o nome que eu vou colocar para fazer o login. Ok? Aqui o e-mail que a gente colocou no vídeo passado, que foi o e-mail para instalação do PRTG. Ok? E o mais importante é trocar a senha do PRTG. Então, ó, por favor, defina a sua senha. Então, o PRTG, ele já coloca, como eu comentei ali, a senha, né? Do PRTG. E a gente precisa adicionar uma nova senha, com, obviamente, com uma grande, né? Número de caracteres, não, obviamente, tão exagerada, para que a gente, obviamente, consiga lembrar, mas, obviamente, uma senha com uma segurança grande. Então, misturando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres. Ok? Perfeito. Então, coloca a senha, nova senha, adiciona a senha novamente. Vamos clicar aqui em OK, pronto. E, por favor, verifique se o seu endereço de e-mail está OK. Ali ele já estava OK, ele já deu como OK. Clico aqui em não salvar, não vou salvar a minha senha do PRTG, né? Lembrando, por questões de segurança. Então, feito isso, cada vez que você for logar no PRTG, é importante que você coloque, obviamente, essa senha, não PRTG admin, como estava anteriormente. Então, seja, agora o meu usuário é o administrador e a senha que eu acabei de cadastrar. Ok? Vamos descer um pouquinho mais, ver se tem mais alguma alteração. Ok? Então, ao clicar ali em OK, ele vai, provavelmente, pedir para verificar o e-mail, né? Então, por favor, verifique se o seu e-mail está OK. Meu e-mail está OK, realmente, é esse. É bruno.borz.max3d. Caso você tenha alguma dúvida ou queira alguma informação do PRTG, você pode passar um e-mail para mim, se realmente tem problema algum, estamos à disposição. Ok? Então, OK. Pronto. Salva novamente as configurações. E mais algumas questões. Então, por favor, siga-me de volta para a visão geral do dispositivo. Então, você pode ver que ele mostra o passo a passo, né? Então, vamos voltar aqui na visão geral, né? Aqui, eu preciso colocar um pouquinho mais para cima, né? Eu vou vir aqui em dispositivos. E, ao voltar aqui em dispositivos, visão geral, o Greg vai nos dar aqui, então, parabéns, né? Então, sua configuração está pronta. Obviamente, essa é a configuração inicial, né? Bem básica. Vamos dar um OK aqui, apenas para finalizar. Essa parte inicial. Administradoras antigos que utilizavam o PRTG em versões anteriores, essa parte inicial era chamada de guru, né? Então, só uma pequena informação. Era chamada de guru do PRTG, né? Essa configuração inicial. Aqui, basicamente, é o Greg, né? Esse pop-up que vai nos mostrando onde a gente deve clicar, que é realmente uma configuração importante. Então, configurar informações iniciais ali do servidor, como nome ou o AD, né? Do servidor, usuário e senha. E as configurações do usuário administrador aqui do PRTG. Então, trocar também usuário e senha e caso já queira também configurar a questão do endereço, aonde vai estar esse dispositivo. Mas, não parou por aí. Se você ver do lado direito, você tem uma opção chamada de Ative a Criptografia SSL para o site do PRTG. Então, o que a gente precisa fazer? Clicar aqui em Mudar para SSL. Então, no momento, a conexão de navegador com esse servidor PRTG não está protegida por criptografia. Isso é muito importante. Se você, obviamente, é um administrador de rede, você sabe que a criptografia é importante para a segurança do seu sistema. Então, vamos mudar, né? Clica aqui em Mudar SSL. E ele vai fazer um novo loading aqui para fazer essa mudança. Então, deseja mudar SSL. Obviamente, ele vai, provavelmente, dependendo do navegador, a conexão, né? Ele vai nos mostrar a maneira que deve ser feita essa conexão. Então, vamos colocar em Sim, Mudar para SSL. Aqui, ele vai ativar o SSL e reinicializar o PRTG. Isso pode levar alguns minutinhos. Eu vou pausar esse vídeo e, obviamente, voltar assim que a configuração estiver ok, né? Para esse vídeo, obviamente, não ficar maçante para você, ok? Então, logo depois de clicar em Ativar o SSL, o computador, o teu PRTG, o servidor, ele vai carregar essas configurações, vai reiniciar o PRTG e vai, obviamente, abrir o navegador. Provavelmente, essa mensagem, né? Sua conexão não é particular, né? Isso vai demorar um tempinho, então, obviamente, tem que ter um pouquinho de paciência. Esse vídeo eu cortei, né? Obviamente, um pedaço, obviamente, porque ele não fica maçante para você. Também não é um tempo, obviamente, muito elevado. Eu acredito que uns 5, 7 minutos é o tempo que deva levar. Obviamente, isso vai depender de computador para computador, né? De servidor para servidor. Vamos clicar, então, aqui em Avançado e ir para o 127.0.0.1. Depois, obviamente, a gente vai explicar, né? Por que deste IP. Ah, esse é o IP da minha máquina? Não é o IP da minha máquina, né? Esse não é o meu login. Então, seja, é importante que você faça isso. Então, muito importante que você coloque, né? Ativo, SSL, criptografado. E vai pedir para fazer, obviamente, o login, né? Então, o login é o que a gente cadastrou anteriormente. Então, o meu usuário e a minha senha. Clico em Enter ou clico ali em Login. E está pronta a configuração inicial do PRTG, né? Então, você vai conseguir acessar. Você vê que não vai ter mais as mensagens aqui do lado direito, né? E a configuração, o Greg, aquele pop-up, ele não vai aparecer aqui para você, ok? Mas, um detalhe muito importante. Caso você use a console do PRTG, né? Usar o sistema console. A gente precisa fazer a configuração da console, tá? Então, vamos fazer a configuração da console. É, obviamente, é bem simples, é bem fácil. Então, vou clicar em Minimizar. Vou abrir aqui o PRTG Enterprise Console. Como a gente trocou usuário e senha, PRTG Admin e PRTG Admin, que era anteriormente. Ao abrir a console, o núcleo do PRTG não vai identificar esse usuário, o administrador. Então, ou seja, ele vai dar um aviso, né? De erro cada vez que você abrir o Enterprise Console, ok? Então, ao abrir o Enterprise Console, né? Então, restaurando os últimos pontos de vista, né? Então, ele pede para aguardar um momento. Você vê que ele vai dar a mensagem, ó. Não conectado, né? Ele não está conseguindo se conectar na Sony. Então, ou seja, a área de dispositivos que estava aparecendo para você, ele provavelmente não vai aparecer, porque a gente precisa configurar. A configuração é bem simples. Aqui, na linha da minha sonda, do meu servidor, eu clico nesta chavezinha de configurações. Ele vai aparecer uma janelinha para nós. Então, a gente vai trocar o nome do login. E a senha. A gente não vai trabalhar em trocar porta, IP DNS, nome DNS e essas outras questões. Por enquanto, a gente vai fazer, obviamente, um vídeo específico sobre essas informações. Clicar aqui em OK. E ele já vai fazer a conexão novamente. Vai dar um tempinho conectando. E pronto, está conectado a sonda ao Enterprise Console também. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito simples, é muito fácil essa configuração. Mas ela é necessária. Ao clicar em pular aquele pop-up do Greg, você vai estar deixando de fazer uma configuração muito importante, que é a configuração das credenciais do teu Windows, as credenciais, a troca do usuário e a senha do seu PRTG. Vai acabar deixando o PRTG mais inseguro, porque o padrão é o PRTG de mim. Então, caso alguém já conheça o PRTG, ele vai conseguir acessar o seu sistema. E, obviamente, trocar o usuário, também trocar aqui na console. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa estrutura, essa árvore. O que é uma sonda? O que é um dispositivo? O que é um sensor? Porque aqui, como eu comentei no início do vídeo, o PRTG saiu instalando o que ele bem queria. Então, ele criou alguns dispositivos, algumas pastas, criou alguns sensores. Mas, agora, eu quero deixar o PRTG com aquilo que eu quero monitorar. Ok? Então, por favor, acesse o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.